Olá, crianças, tudo bem? Vamos para mais uma história, uma história verdadeira, uma história que traz transformação, uma história que traz cura. É muito legal, né? Essa história está aqui, na Bíblia Sagrada, em 2 Reis 6, 8. Hoje eu vou contar para vocês, mas vocês leem aí em casa com o papai e com a mamãe, tá bom? Olha, hoje nós vamos contar a história do profeta Eliseu. Eliseu era um homem de Deus. Em Israel, ele era considerado um homem de Deus. Por quê? Porque lá ele fazia muitos sinais, ele curava pessoas, ele ouvia a voz do Senhor. Era muito legal, gente. Olha, o exército de Israel reconhecia ele. Certo dia, o povo da Síria, o rei da Síria, quis pegar Israel e falou, eu vou destruir esse povo. E eles estavam tudo lá tramando. Só que eles não sabiam, crianças, que Deus estava naquele lugar, que o poder de Deus se manifestava naquele lugar. Então, o Senhor avisava Eliseu. Ele avisava o Eliseu aonde ia estar. Eles iam estar para pegar o povo de Israel. Ah, sabe o que aconteceu? Eles, toda vez que eles tentavam pegar Israel, eles não conseguiam. Porque o Senhor sempre avisava Eliseu e Eliseu ia até o rei e falava para ele, não passe naquele lugar. Porque lá tem um monte de gente que estão querendo pegar vocês. E o rei obedecia. Aí, sabe o que aconteceu, crianças? Quando o rei começou a perceber que não dava certo nenhuma estratégia. Porque quando eles faziam estratégia, né, crianças? era no secreto. E como que eles poderiam estar ouvindo no secreto? Então, o rei da Síria falou assim, olha, algum de vocês aqui estão falando lá para Israel o que nós estamos fazendo. Ah, aí um deles, um dos soldados deles se levantou e disse, ó meu Senhor, não, nós não estamos falando não. É que lá em Israel tem um homem que chama Eliseu. Eliseu? É. E o que ele tem a ver com isso? Ah, ele, tudo o que nós falamos aqui no nosso secreto, o Deus dele revela tudo para ele. Eles ficaram intrigados. O rei falou assim, então tá bom. Então, veja onde ele está e vamos pegar esse Eliseu. Agora, agora não era mais o exército, era o Eliseu. Vocês entendem, criança? Só que pensa um pouquinho. Se o Senhor já revelava para ele a estratégia da Síria contra Israel, você imagina agora contra o próprio Eliseu. Ah, aí o povo, o pessoal lá, os soldados cercaram. Foram à noite, Eliseu estava dormindo junto com o Geazi, o seu aprendiz. Aí eles foram cercados. Todos os seus soldados foram lá para pegar Eliseu. Todos, olha. De repente, pela manhã, o seu aprendiz acordou. Ah, meu Deus! Olha! Ai, pegou e correu, já vai Eliseu. Eliseu, Eliseu, acorda! Nós estamos sendo cercados. Ah, Eliseu, muito sossegado, que ouvia a voz do Senhor, acredito que ele já sentia a paz e a presença do Senhor naquela hora, disse para ele, não temas, maior é o que está conosco de quem está no mundo. Ah, aí sabe o que aconteceu, crianças? Ele disse, mesmo assim, o ajudante dele ficou meio que assim, sabe? Aí ele falou, Senhor... Eliseu pegou e orou e falou assim, Senhor, por favor, abre os olhos dele para que ele possa ver que maior é o que está conosco. Ah, de repente, crianças, os olhos dele foram abertos. Ah, e ele viu carruagens, ele viu cavalos e um monte de exércitos do Senhor Espiritual cuidando dele. Ele ficou mais calmo. Bom, mas mesmo assim, Eliseu estava cercado junto com seu amigo, né? Mesmo assim, Eliseu foi até a tropa da Síria. Chegou até lá. Antes de chegar até lá, a criança, ele orou novamente e falou assim, Senhor, fecha os olhos dele para que eles não vejam. E sabe o que aconteceu, crianças? É, o Senhor cegou eles. É! E aí, quando Eliseu chegou na frente deles, quem queria pegar? Eliseu, não é, crianças? Estava na frente. Aí, eles não identificaram que era Eliseu. Aí, eles falaram assim, ó. Eliseu disse para eles, vamos fazer o seguinte, eu estou percebendo que vocês estão meio perdidos. Eu levo vocês até lá, pode ser? Ah, os soldados que queriam pegar Eliseu, falou, ok, pode ser. E eles seguiram Eliseu. Eliseu, muito do esperto, levou toda essa tropa para onde, crianças? Na presença do rei de Israel, junto com seus soldados, todos eles foram e não questionaram. Chega, porque eles estavam com os olhos vendados, não é verdade? Todos eles foram lá. Quando chegou lá, ele orou novamente e falou para o Senhor o seguinte, Senhor, abra os olhos dele agora, deles, né? Porque era muitos. Quando o Senhor abriu os olhos dele. E eles viram crianças. Sabe o que aconteceu? Eles ficaram com medo, porque eles não estavam preparados. Eles não sabiam que aquele monte de gente que estava na frente dele, era o povo de Israel que eles iam atacar. Mas eles eram tão espertos, né? Eles falavam com o Senhor primeiro, primeiro, crianças. Aí, o rei de Israel disse assim, e agora, Eliseu, o que vamos fazer? Quer que a gente mate eles? Eliseu disse, não, não, não. Faça um banquete. Prepara algo muito gostoso para eles comerem. Prepara uma mesa com muita comida, água, pão e eles comeram tudo. Quem que comeram tudo? Os soldados da Síria, que iam matar Israel. Não é estranho, criança, mas isso chama a graça e misericórdia de Deus. Se manifestou? É. E aí, eles comeram e ficaram fartos. E voltaram para o rei da Síria. Todos eles, todos os soldados. Tchau, gente. Foram embora. Todos eles. E eles não saíram dali bravos. Não. Eles tinham se alimentado. sentado. Não teve briga. Estava tudo muito bem. Chegando lá, conversou com o rei da Síria e disse, nossa, foi tão legal lá. E a partir desse dia, houve paz nesse lugar. Eles, o rei da Síria, não mais quis matar Israel. Porque a graça e a misericórdia do Senhor se manifestou naquele lugar. E até hoje, crianças, acontece isso, sabia? O Senhor está em todos os lugares. Se a gente vai no mais alto monte, lá o Senhor está. E se a gente vai no mais profundo do abismo, lá o Senhor está. O povo da Síria não conhecia o Senhor, mas o Senhor estava lá de olho para cuidar do seu povo. Então, nós não precisamos temer. Não precisamos temer aos nossos inimigos. Porque se o Senhor está conosco, crianças, vocês viram aqui o maior exemplo? vocês viram o que aconteceu? Olha aqui. Eliseu, o seu ajudante e todo o povo tranquilo. E é assim que acontece. O Senhor ama vocês e Ele está com vocês. E o Senhor hoje procura grandes Eliseu, homens e mulheres de Deus, crianças do Senhor. Tá bom, crianças? Vocês querem ser um Eliseu? Que o Senhor fala. É tão fácil, crianças. É só confiar no Senhor. E sabia que para confiar no Senhor vem de Deus também? Que nada vem da gente. A gente pode estudar, a gente pode ler a Bíblia. É importante, viu, crianças? Ler a Bíblia e estudar. Muito importante. Mas nós não podemos depender disso. Porque o restante vem do Senhor. O restante não. O mais vem do Senhor. A direção vem do Senhor. A estratégia vem do Senhor. Os livramentos vêm do Senhor. Vocês entenderam essa história, crianças? Então, que Deus abençoe vocês. Que vocês possam receber isso do Senhor nesta noite, ou nesta tarde, ou nesta manhã. O horário que você for assistir. Hoje eu quero orar por vocês e pedir para o Senhor abrir os olhos de vocês. Para que vocês não tenham medo. E maior é o que está conosco do que quem está no mundo. Amém, crianças? Vamos orar? Então, fecha os olhinhos e fala. Papai do céu, nós te louvamos por essa mensagem. Que nós possamos confiar em ti. Que o Senhor se manifeste em nós. Em nome de Jesus. Nós clamamos a ti. E consagramos essa mensagem ao Senhor. Para que o Senhor se manifeste a cada criança. No nome de Jesus. Amém. Um beijo. Deus abençoe vocês.